Hoje eu vim para a praia para testar o Aquamass pela primeira vez E daí como eu fiz um monte de coisa errada Mas eu vim fazer esse vídeo para mostrar direitinho como é que faz Então está aqui, esse é o Aquamass, a capinha Esse é o fiozinho que preja o bikini E aqui está o cabo de antena e o imã especial A gente não pode entrar no mar com o cabo de antena e o imã do implante normal Tem que ser esse especial que tem no kit completo com ele Agora eu vou tirar o meu N5 para montar ele para vocês verem como é que faz Esse é o passo a passo para montar o Aquamass na praia A primeira coisa é não deixar ele para ir na areia Então bota uma canga nas coxas Abre o estojinho dele Coloca aqui uma coisa, outra coisa e o implante Então a primeira coisa é desmontar o implante Tirar o cabo da antena Ok Tirar o earhook Ok Colocar ele dentro da capinha Tem que colocar com jeitinho Assim Corra bem para cima Fecha ela Bem fechadinha E tem que ser certificada que ela está bem vedadinha Então tem que ficar puxando para baixo Até sentir que a coisa fechou completamente Porque não pode entrar a área Agora o que tem que prestar mais atenção Que é o mais importante É a hora de colocar o cabo da antena Que ele é bem mais grosso e diferente do que o outro cabo Está vendo? Completamente diferente Então Não pode torcer nunca Tem que colocar assim Enfiar bem retinho e apertar Coloca mais Tem que certificar que está bem Tadinho Bem, bem, bem Ok, vedou Está aqui, tá? Agora eu vou colocar a cabeça Tirar o ó E parece grande Mas ele fica bem confortável Atrás dele Bem tranquilo Não cai E isso aqui Para a mulher É maravilhoso Porque ele prende A capinha no implante No biquíni E daí não tem o risco de cair Eu acho que o melhor De eu se depender É aqui dentro Que daí dá para mexer bem a cabeça Não tem como cair Se a pessoa vier para a praia Para a praia Der um mergulho E a força da onda Tirar o implante Isso aqui segura Porque aqui que está sentado Ele não deixa pra ninguém Muito, muito tranquilo Bicho Que medo Medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.